Música Estamos no Lago da Onça, aqui com o seu Salvador Vale Uma figura muito conhecida em Pedreiras, muito conhecida no interior de Pedreiras Um dos irmãos de João do Vale E ele vai contar um pouco da sua história, um pouco da história de Pedreiras e do Lago da Onça aqui pra gente Conte um pouco da sua história aqui no Lago da Onça Olha, eu nasci aqui no Lago da Onça em 1933, 19 de setembro de 1933, 4 de setembro de 1933 Foi o meu nascimento aqui no Lago da Onça Então a minha vida aqui foi também de... naquela época atrasada não tinha de vida, era de brincar Era então lavrar, plantava arroz, feijão e milho, era a cultura que tinha nesse período O seu avô foi escravo, né? Conte pra gente como foi isso, essas lembranças que sua família já contava pro senhor Olha, o meu avô não foi escravo, então eu chamava-se Regino Vale Então, quando acabou a escravidão, que foi a libertação, então o doutor Regino Vale deu a área pros escravos Então aí foi que foi dada essa área Então o meu avô, Regino Vale, foi... se habitou aqui Foi dada esse nome de Lago da Onça, porque nesse período tinha uma lagoa E essa lagoa era onde as onças bebiam Então em vista disso, foi a casa que foi derivada desse nome de Lago da Onça Mas o senhor lembra muito da cidade de Pedreiras na sua época, da sua juventude? Me lembro da cidade de Pedreiras A cidade de Pedreiras, quando naquele período da minha juventude Era uma cidade que só se não tinha a diversão, não tinha a diversão nenhuma, não Só tinha a rua grande, então depois a rua do mato Depois a rua do mato, a rua do matador Então era a rua que tinha Tinha quantos irmãos? Nós eram sete irmãos Só eu que ainda estou contando ainda da história Os outros eram falecidos Me diga uma coisa, o senhor teve um irmão muito conhecido A nível nacional e mundial, que é João do Vale, todos conhecem Para o senhor, como é que fica essa memória de ter uma pessoa Que até hoje é falada no meio nacional da música brasileira Como é que o senhor sente isso e lembra do João aqui no Lago da Onça? Senhora, é o seguinte, eu me sinto muito maravilhado Porque o João do Vale, no tempo da meninice dele Nós era tudo do ano, então nós brincavamos de passarinhar Passarinhar um morcózinho de um lado Só não sei como uma baladeirinha Mas aquilo que era a nossa diversão Aquilo que era nós, trabalhava no roçado Então brincava de passarinhar No dia de domingo Agora no decorrer da semana era no roçado Eu com os pais, ele com os pais Os pais dele também Era Regino, São Cirilo e Leodaro Vale Tinha também oito filhos O João do Vale eram oito irmãos também Então nós vivíamos tudo criado aqui mesmo Sem quase ter a diversão nenhuma O Lago da Onça é conhecido por ter já tido grandes festas, né? Culturais, essas festas que são tradições, assim As festas das danças negras O senhor lembra um pouco pra gente sobre essas festas que tinha no Lago da Onça Olha, essas festas que a senhora falou aqui Do meu conhecimento Que tinha essas festas Tinha uma festa que eles festejavam Um santo por nome São Benedito São Benedito era festejado todo ano No dia de dezembro de todo ano A final de ano Tinha uma festa noite e dia Então aí tinha Bumbo Meu Boi Tinha tambor de crioula E tinha festa de dança Então quando vinha essas festas Vinha esse pessoal Os mais antigos Dazi Corrego Dazi Corrego Manoé Corrego Então esses pessoal A família dos Regos Depois foi que veio Todo esse pessoal Vinha também pra festa aqui Noite e dia A festa começava no dia primeiro de No último dia de dezembro No último dia de dezembro Todo ano Tinha essa festa anual Então essa festa Isso dava uma festa que era noite e dia O conhecimento de João do Vale Não era bem profundo Porque o João do Vale Quando ele era menino Que ele tinha aquela música Que ele vendia arroz doce Eu vendia arroz doce Pelo livro Mucuzá Arroz doce Mucuzá Enquanto eu ia vender doce Meus colegas iam estudar Os pais dele Viviam aqui Faziam pra ir levar Pra vender em pedreira Nessa época Quando eu tinha Ia posar um avião Isso era uma festa Que a senhora não avalia O pessoal ia ver Um avião posar Nós temos aqui uma obra Que é uma escola Em nome do seu avô Nós temos também aqui Um memorial Que está abandonado Mas que é pra ser construído Um memorial de João do Vale Como é que o senhor vê Essa iniciativa De lembrar da obra Do seu primo Salvador Você sabe onde é que João do Vale nasceu? Eu digo sei Sabe o local? Eu digo sei Então eu quero fazer uma casa Lá mesmo No local No mesmo modelo Sentirá não Eu digo Pois é possível Então ele fez essa casa Então essa casa Era muito festejada O pessoal de pedreira Todos que vinham Não só de pedreira Até mesmo de Minas Gerais Esse pessoal vinha Visitar Porque ele tinha fama mesmo João do Vale Foi famoso Então com essa fama dele O pessoal vinha Visitar E queria ir lá Onde João do Vale nasceu Ainda vem gente hoje aqui Pra conhecer a terra de João do Vale? Ainda vem a gente agora Pra conhecer a terra de João do Vale E ver também a casa Onde João do Vale nasceu A casa ainda existe? Olha é o seguinte Não é a mesma casa Mas foi uma casa Que foi feita No mesmo local No mesmo modelo E sobre esse Há uma obra que tinha aqui Do lado da casa do senhor Que era um cinema Pra justamente A comunidade Poder Ter um momento de lazer E essa obra Caiu A gente vê que Há mais ou menos Há uns seis meses atrás A TV Esteve aqui Filmou ainda a obra em pé E agora ela está ali no chão Como é que o senhor vê Esse descaso Com a comunidade Que fez tanto pra ele A história de Pedreiras É um sentimento tão Que você não imagina Porque o cinema Era uma animação Toda noite Tinha cinema Então aí com isso Dentro desse período Do ano Não é isso A casa do cinema caiu E aí ficou uma coisa Lamentável Qual a mensagem Que o senhor deixa Para os pedreirenses Para a cidade de Pedreiras Nesses 95 anos Da cidade de Pedreiras Olha Nesses 95 anos De existência de Pedreiras Eu me maravilho muito Porque Conheci Pedreiras Quem não foi Pedreiras E hoje está Uma festa Um comemoramento De uma festa Que você não imagina Então eu fico maravilhado E fico me perguntando Quem não foi Pedreiras E hoje está Uma festa Que está Chamando a atenção Quase do Cidade grande É Está fazendo a atenção Do estado Do Maranhão todo O senhor lembra Das pontes Quando caíram As pontes ali Que ligam Pedreiras Estrizes dela Olha A ponta era de madeira A primeira ponta Que foi feita Feita pelo moço Por nome Tiago Costa Pois está certo Seu Salvador A gente agradece Memórias de Pedreiras Encerra aqui Mais uma entrevista Com seu Salvador Vale Amanhã a gente volta Com mais um entrevistado Caramba